Olá, boa tarde. Quinta-feira, dia 12 de janeiro, TV ou Jornal Primeira Edição está no ar. Com tudo o que é de interesse de voto poranga e região, confira as principais notícias e reportagens do dia. Polícia Civil prende o homem apontado como o autor de incêndio de veículo em pátio de fosso de combustíveis. Câmara se reúne pela primeira vez do ano para a votação de sete projetos de lei em sessão extraordinária. A Prefeitura inicia hoje as entregas dos carnês com as parcelas do IPTU 2023. No quadro Mais Verde, Júlia Domenes apresenta curiosidades sobre plantas carnívoras que você pode ter aí na sua casa. O TV ou Jornal começa agora. A Polícia Civil de Votoporanga, em um trabalho coordenado pela Delegacia de Defesa da Mulher, comandada pela delegada Edna Rita de Oliveira Freitas, com apoio de policiais da Delegacia Seccional da Polícia Civil de Votoporanga, prendeu na última terça-feira um homem de 28 anos de idade, autor de um incêndio em um veículo que estava no pátio de um posto de combustíveis de Votoporanga. No momento da prisão, o suspeito apresentava, inclusive, queimaduras recentes na face em razão do incêndio e ele será agora encaminhado a um estabelecimento prisional e permanecerá à disposição da justiça. Segundo o que foi apurado, o carro havia sido deixado no posto após ele se envolver em um acidente e, no mesmo dia, ele também teria agredido a esposa. Esses casos seguem em investigação na Delegacia de Defesa da Mulher. Os trabalhos do Poder Legislativo foram retomados nesta quinta-feira, com a primeira sessão extraordinária do ano de 2023. A nova mesa diretora, que tem como presidente o vereador Daniel Davi, comandou os trabalhos. Os trabalhos na Câmara Municipal de Votoporanga começaram logo cedo, na manhã desta quinta-feira, com a realização de uma audiência pública, que discutiu sobre os projetos que foram votados, logo em seguida, na primeira sessão extraordinária do ano. Os vereadores tiveram a oportunidade de tirar dúvidas dos projetos de autoria do Executivo. O secretário da Fazenda, Deusdete Vecchiato, participou da audiência e falou sobre a importância desses esclarecimentos. É uma forma que tem do poder público transmitir à sociedade aquilo que será feito dentro do exercício. Exemplo desses projetos que foram discutidos aqui. E uma outra forma é de estar explicando aos vereadores qual é o significado e aonde serão investidos os recursos públicos referidos aos projetos. No total, foram votados e aprovados sete projetos. Confira quais foram eles. O primeiro projeto de lei a ser votado e aprovado foi de número 2 de 2023, que prevê a liberação de crédito adicional especial no valor de R$ 3 milhões, via governo do Estado, para atenção básica à saúde realizada pela Santa Casa de Votoporanga. Foi aprovado o projeto de lei 3 de 2023, que abre crédito adicional de R$ 18 milhões e R$ 200 mil para reformas de unidades escolares, construção de escola no bairro Colinas, ampliação de unidades escolares, construção do CEMEI do bairro Cidade Jardim, construção da Quale Vida Saúde do bairro Pacaembu, obras de melhorias no Centro de Eventos Hélder Henrique Galera, reforma e adaptação do Centro de Convivência do Idoso, construção do Paço Municipal, construção da Casa da Juventude, construção de Centro de Convivência, pavimentação asfáltica, recapiamento asfáltico, iluminação pública e drenagem urbana, além de construção de centro comunitário. O projeto de lei 4 também autoriza a liberação de R$ 2,5 milhões em 2023 para a Santa Casa de Votoporanga. Também foi votado e aprovado o texto que autoriza o Poder Executivo liberar para cinco entidades assistenciais que prestam serviços na educação os recursos do Fundeb e do PNAE. O projeto 6 de 2023 também prevê a liberação de recursos do Governo do Estado para a Santa Casa de Votoporanga no valor de R$ 3 milhões. Outro texto que passou pela aprovação da Câmara foi o projeto de lei que dispõe sobre autorização ao Poder Executivo de repasse à empresa Itamaraty, concessionária do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Votoporanga, de cerca de R$ 2,5 milhões da União, destinados a auxiliar o custeio da gratuidade das pessoas idosas no transporte público coletivo urbano. O projeto de lei 8 de 2023 aprova a liberação de crédito de R$ 6,6 milhões para a Saeve Ambiental, recursos que serão destinados para obras de galerias de águas pluviais na Avenida Esnane de Matos Nabuco, Antiga Avenida Coacavo, para obras de substituição de rede de distribuição de água e execução da adutora de interligação dos sistemas de abastecimento e outros R$ 600 mil que serão para aquisição de equipamentos para manutenção das redes de esgotos. O presidente da Câmara, Daniel Davi, comentou sobre a importância dos projetos aprovados nessa sessão extraordinária. Vários projetos foram debatidos, aprovados, todos por unanimidade. Projetos, a maioria deles, orçamentários, que o Votoporanga não pode parar. Questão de asfalto, as entidades que estão recebendo as suas verbas, como todo começo do ano, para que elas possam sobreviver, vamos dizer assim, a Santa Casa. Então, projetos importantes. Uma semana faz diferença dentro do decorrer do trâmite para que aconteça agora a conclusão desses projetos votados. Então, por isso, a sessão é extraordinária. E a Prefeitura de Votoporanga inicia hoje a distribuição do carnê do IPTU 2023. IPTU que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. A estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, estagiária aqui da Rádio e TV Unifev, Mariana Barbarelli, tem mais informações. Começou nesta quinta-feira, dia 12 de janeiro, a entrega do carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, de 2023. Neste ano, a Prefeitura distribuirá cerca de 54 mil talões, que serão entregues para toda a população até o dia 6 de fevereiro, através dos correios. A data do vencimento da cota única e das parcelas, que podem ser pagas em até 10 vezes, varia conforme a localização do imóvel. O pagamento poderá ser feito em qualquer agência bancária ou lotérica até o prazo final. E após o vencimento, será necessário solicitar a segunda via do boleto. O IPTU é uma das principais fontes para investimentos em diversas áreas, como assistência social, educação, manutenção e reparos, saúde, entre outras, que são revertidas na melhoria de qualidade de vida da população. Mais informações podem ser obtidas pela central de atendimento pelo WhatsApp, que é o 173405-9700, opção 1. Obrigado. E a quinta-feira foi de busca por uma vaga de emprego em Votoporanga. O PAT recebeu currículos para uma usina da região que tem 170 postos de trabalho disponíveis. O feirão de empregos realizado na manhã desta quinta-feira foi uma parceria entre a Usina Cófico Internacional e a Prefeitura de Votoporanga, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. No total foram oferecidas mais de 180 vagas em diversos setores, como por exemplo, motorista de transporte de cana, mecânico de manutenção automotivo, operador de máquinas, entre outros. A primeira etapa desse processo foi a entrega de currículos para triagem. A analista de RH da usina, Amanda Tigurtino, explica quais são as próximas fases. As próximas etapas é a triagem dos currículos, nós vamos estar selecionando os candidatos aderentes à vaga, vamos estar marcando o processo seletivo com esses candidatos, junto com a gestão, e depois a gente já vai estar dando andamento na questão dos exames, marcar a integração, tudo certinho. Maurício e Pregentino estão desempregados e estão à procura de uma nova oportunidade no mercado de trabalho. É uma oportunidade grande, tá? Porque pelo jeito que está a situação aqui na cidade de Votuporanga, sem vaga, sem oportunidade, então cada oportunidade que aparece a gente tem que abraçar e tentar ir ao máximo, né? Estava no seguro, né? Ainda não terminou o seguro, mas eu já quero engajar em uma primeira oportunidade que aparecer. Correr atrás? Correr atrás, não pode ficar parado. No TV O Jornal, sempre há espaço aberto para oportunidades de trabalho em Votuporanga e na nossa região. Se liga na tela as vagas da semana do quadro Teleemprego. A Associação Comercial de Votuporanga encaminha para contratações a vagas para operador de caixa, auxiliar administrativo, cobrança, estoquista, esteticista, logística, vendedora externa, recepção, vendedora, costureira. Currículos devem ser encaminhados para emprego.com.br. A Santa Casa de Votuporanga está contratando enfermeiro ou enfermeira assistencial. Currículos devem ser encaminhados para o trabalho conosco, arroba santacasavotuporanga.com.br. O programa Emprega Votu da Prefeitura de Votuporanga tem nesta semana 56 vagas de emprego disponíveis. Empresas e trabalhadores podem se cadastrar em empregavotu.votuporanga.sp.gov.br. O PATI, posto de atendimento ao trabalhador de Votuporanga, tem vagas para auxiliar de limpeza, encarregada de limpeza, marceneiro de móveis planejados, auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem e empacotador PCD. Currículos devem ser encaminhados pessoalmente à rua Barão do Rio Branco, 4497. Em Votuporanga, várias vagas abertas. Uma empresa de uniformes oferece vagas para costureira, auxiliar de produção, operador de máquina. Os currículos devem ser encaminhados para bruna.msuniformesnet.com.br. Uma empresa de TV por assinatura contrata auxiliar técnico e vendedor interno. Os currículos devem ser encaminhados para vagas.tvsat.hotmail.com. A empresa Starb Alimentos está contratando merendeira. Currículos devem ser encaminhados para fernanda__lorencal.starb.com.br. A empresa Conect também está contratando profissional para suporte técnico com início imediato. Currículos devem ser encaminhados para rh.connectinternet.com.br. Sambu Evotuporanga está contratando atendente. Currículos devem ser encaminhados pessoalmente na loja localizada na rua Tocantins, cruzamento com a rua Ivaí, no bairro Santa Elisa. Atenção você que é universitário da Unifev, fique de olho no projeto Unistágios da EJU Unifev, que tem cadastro de alunos e empresas interessados em promover a cultura do estágio. Os cadastros devem ser feitos na cidade universitária da Unifev, na EJU Unifev. O provedor da Santa Casa de Votuporanga, Roberto de Biasis, esteve hoje no Jornal da Manhã Unifev e falou sobre vários temas. Apresentou, inclusive, um balanço sobre os trabalhos realizados no hospital em 2022. Em que pese termos iniciado com resquício de Covid ainda muito sério, sabemos dos desafios da saúde serem tensos diante da demanda da população, mas nós fechamos de maneira positiva, conseguimos atingir aqueles propósitos, aqueles ideais que traçamos lá no início do ano. Tínhamos em mente, primeiramente, promover um atendimento melhor à população, um atendimento mais humanizado, um atendimento compatível com a necessidade de alguém que está ali em condição própria ou de um ente querido adoecido. E esse propósito, eu posso resumir que a primeira proposta que tratamos, o primeiro desejo é de que não tivéssemos mais pacientes nos corredores do hospital. Precisávamos melhorar o hospital em tantos outros segmentos. E cuidamos de nos empenhar e remodelar totalmente a ala F do hospital, com 30 leitos, construídos com o maior carinho, dedicados a pacientes SUS e pacientes do nosso San Saúde, plano de saúde da Santa Casa. E ali, edificamos, trocamos todos o mobiliário, trocamos toda a base da construção, levamos poltronas, levamos televisores, levamos frigobar. E hoje a gente, realmente, esse é um desejo que também se realizou. Agora um breve intervalo, em instantes, Prefeitura retoma o cronograma de recapeamento do programa Asfalto Novo. No quadro mais verde, Juliano Mendes apresenta as curiosidades sobre as plantas carnívoras que você pode ter aí na sua casa. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e a Prefeitura de Votoporanga retomou, na Avenida Prestes Maia, o programa de recapeamento Asfalto Novo. Nesta fase, o serviço irá recuperar trechos de ruas em 25 bairros de todas as regiões da cidade, totalizando 140 quarteirões. A estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifeb, estagiária aqui da Rádio e TV Unifeb, Mariana Barbarelli, participa mais uma vez e tem as informações. Na manhã da última terça-feira, dia 10 de janeiro, a Prefeitura de Votoporanga retomou, na Avenida Prestes Maia, o programa de recapeamento Asfalto Novo. Nesta fase, o serviço irá contemplar ruas em 25 bairros da cidade, totalizando 140 quarteirões. Na sequência, os trabalhos seguirão para a Rua Amazonas. A atual etapa teve início no fim do ano passado, com a recuperação de trechos da Avenida João Gonçalves Leite. Outras importantes avenidas também serão contempladas nessa etapa. São elas a Avenida José Silva Melo, Antônio Alves da Silva, José Campos Lário, Olívio Comar, a Brasil, Orlando Guerra, a Dos Bancários e Fortunato Tangino Granja. A atual etapa do programa Asfalto Novo conta com investimento de 7 milhões de reais do governo do estado, conquistados com o apoio do presidente da Alespe, o deputado Carlão Pignatari. Obrigado. Vamos saber agora a previsão do tempo para Votoporanga e região nesta quinta-feira. Segundo o portal Climatempo, nuvens carregadas crescem no decorrer desta quinta-feira em todos os estados da região sudeste, por causa da grande disponibilidade de ar quente, úmido e também o relevo local. A maioria das pancadas de chuva irão acontecer à tarde e à noite, há condições para chuva forte e raios no decorrer do dia em todos os estados. Já na nossa região, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e também à noite. Em Macaubal, a máxima é de 29 graus, a mínima de 19, com umidade do ar em 93%. Em Santa Fé do Sul, a máxima é de 30 graus, a mínima de 21 graus, com umidade do ar em 94%. Já em Mirassol, a máxima chega aos 29 graus e a mínima a 19 graus, com umidade do ar em 93% de máxima. Em Votoporanga, a temperatura máxima será de 30 graus e a mínima de 19 graus. No momento, temperatura e sensação térmica, 29 graus, a máxima de 30, será atingida daqui a pouco, após as duas horas da tarde. A umidade relativa do ar chega a 96%. O sol irá se pôr às 7 e 6 da noite. E chegou a hora de Júlia Domênices e as dicas do quadro Mais Verde. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a cultura das plantas carnívoras que você pode ter aí na sua casa. Olá! Chegou a hora daquela dica para você, para os apaixonados por plantas. E ao meu lado, a Gi, que você já conhece, aqui do Viveiro Amigão, que vai dar uma dica muito bacana sobre carnívoras. Seja bem-vinda mais uma vez, Gi! Obrigada, Júlia! Tudo bem? Hoje a gente vai estar mostrando as plantas carnívoras, né? Que é a criançada adora e os adultos também. Ela vem em porte pequeno, né? Essa daqui é uma espécie pequena. E ela é uma planta que, tipo assim, é só água mesmo. Não precisa de muitos cuidados. Não precisa de adubação. Você pode deixar ela se alimentar sozinha. E é só manter a água. Conforme ela vai crescendo, você pode estar mudando ela de vaso por um vaso maior. E qual que é a alimentação dela? Porque carnívoro, todo mundo já pensa, né? O que será que essa plantinha se alimenta? Essa daí, conforme o inseto, o mosquito, senta nela, a garrinha dela vai fechar. Então ela vai prender com a presa dela. Ela não necessita de você pegar o inseto e jogar dentro da boquinha dela. Não precisa. Você pode deixar ela se autoalimentar sozinha. Então ela prende o mosquitinho ali, o inseto, fica ali por um tempo até absorver. E caso, ah, não sei se ela está se alimentando direito, vamos dizer assim. Aí é só água? Só água. Ela gosta de bastante água, de bastante umidade. Em casos, pode pôr um pouco do musgo em cima dela para ela ficar mais úmida. Mas não tem a necessidade de você pegar a mosca, o inseto e jogar dentro da boquinha dela. Você pode deixar ela se autoalimentar. E para regar, então, qual que é a forma correta? Olha, você pode estar, na hora que você vê que ela já está com o substrato seco, você vai jogando no cantinho até ela ficar bem molhadinha. E de vez em quando, a cada 15 dias, você pode dar uma borrifadinha nela, está vendo? Ela própria, ela consegue atrair o inseto, o cheirinho, alguma coisa ela solta, assim. Sim, você pode deixar ela num cantinho, conforme o mosquito vai passando, ela, no momento certo, ela vai fechar. E me fala uma coisa, qual o ambiente que eu, por exemplo, levar para adaptação, qual que é o ambiente que eu deixo ela de momento? Sim, ela gosta de luz indireta, ela não pode ficar no sol. Então, você pode pôr ela em um ambiente dentro da sua casa, que pega bastante claridade, ou numa varanda, mas nunca no sol, pôr ela exposta no sol, que aí ela não vai aguentar. Durabilidade dela, então, se tiver aí os cuidados necessários, que são simples, não é? Dura muito tempo. Sim, se você ter o cuidado certinho, fazer a rega, ela aguenta bastante tempo. Então, assim, pode ver que tem, ela vai sempre estar brotando e enchendo. E conforme, ora, o vaso que ela tiver, ela estiver bem cheia, você pode fazer o plantio para um vaso maior. E aí, qual que é a terra que utiliza? Você pode estar usando substrato, né, pode pôr um pouco de musgo embaixo, para ela poder ficar mais úmida e finalizar em cima. Mas aí, você pode estar usando substrato mesmo, que é aquela terrinha preparada que encontra vivendo. E tem várias, né, não só essa aqui, tem várias, tem pessoas aí que até colecionam as carnívoras, é muito bonitinha e interessante, né, até mesmo para as crianças. Sim, aí a criança adora, e tem vários tipos, tem umas que é em formato a flor de copinho, então é bem legal, bem interessante e a molecada adora. Bom, gente, tá aí, olha só que bacana, simples, muito obrigada pela dica, tenho certeza que o pessoal aí de casa adorou. Muito obrigada, mais uma vez. Tá aí a dica, simples, diferente, isso estimula aí as crianças também a começarem a ter um amor, um cuidado pelas plantas também. Até a semana que vem, tchau, tchau. Isso aí legal, e a Unifev segue com inscrições abertas para o seu vestibular 2023. O processo seletivo, de forma online, é totalmente de graça, realizado por meio de uma redação. O estudante do curso de Publicidade e Propaganda da Unifev, estagiário aqui da Rádio TV Unifev, Lucas Bafoni, conta mais detalhes. Os interessados em participar do vestibular podem fazer inscrição diretamente pelo site da Unifev, que é unifev.edu.br, em que todas as informações referentes à prova estão disponíveis. O processo seletivo é válido para todos os cursos, exceto a graduação de medicina. Considerada uma das maiores instituições mais modernas e bem equipadas da região, a Unifev possui cerca de 40 mil metros quadrados de área construída, dividida em dois campos. O campo Cidade Universitária e o campo Centro. Entre os benefícios da Unifev estão a nota máxima no Ministério da Educação, complexo poliesportivo moderno à disposição dos cursos, hospital veterinário dentro da faculdade, mais de 50 laboratórios, bibliotecas físicas e digitais, com acervos completos, incubadora de startups e oportunidades de estágio. Empresas parceiras. A Unifev oferece opções de bolsas de estudo e descontos, e auxílio municipalidade que podem auxiliar a conquistar o seu diploma. Outras informações podem ser obtidas direto na central de relacionamento, que é pelo telefone que também funciona no WhatsApp, que é o 17-3405-9990. Tá certo, obrigado com esse recado. Encerro o TV O Jornal, primeira edição desta quinta-feira, e convido você para acompanhar às nove e meia da noite, a segunda edição do TV O Jornal, com mais notícias e reportagens de Votuporanga e da nossa região, e nesta sexta, às 8h15, também no Jornal da Manhã Unifev, ao vivo pela Rádio Unifev, TV Unifev e pela internet, por meio das redes sociais. Tenha uma excelente tarde e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho